Rodrigo, bom dia. É o caminhão do Carlão. A válvula solenóide é essa aqui, ó. O que acontece? Ela tava em curto. Como é que resolve? Vem aqui e dá uma pancada. Como é que identifica a válvula? É só você seguir a mangueira e vai lá pro suspensor. A mangueira ela barra aqui, ó. O que vem no ar é essa aqui, ó. Vem da válvula APU. Aí eu venho e dou uma pancada nela. Ela desarma, o eixo sobe e desce. O conector dela é isso aqui, ela é elétrica. Ela trabalha com pulso elétrico. Agora, ó, o barulho. Tá acionando e tá descendo o truque, ó lá. Tudo resolvido, beleza? Valeu.